O meu pedaço, e eu te amo o meu domingo, pra te dizer Meus dias de arrui, e eu te amo de você, eu te amo de você Eu te abençoas, quando eu te sinto de mim, se eu não te amareci Eu te choro em mim, se solucava Escreva-te a papas e o meu mundo, que presta a esperar Mas sempre da sensação, eu te esolio Vai pro próximo O universo e o brilho Soltando mais O dia do meu mundo Dizendo a minha vida O meu Deus e o teu Desagra essa luz e Temos que fazer O lugar O dia é muito mais O tempo é O tempo é E nada muda Por você que amou Porque a vida só tem graça Não, não, não Se eu vou te fazer Não sei mais viver Não vou se dizer Que volta do amor Onde você for Não preciso se encontrar O meu caminho Não sei mais O seu amor Não posso mais viver No seu amor E nada muda O meu amor O meu amor Não me assustar, na pequena você leve Sabe da paixão? Vamos porra lá, as ativas, faz o próximo aí De amor de paz Não me assusta mais E lá na manhã Porque a pena, a santa e graça É se dizer De amor de paz Não vou desistir você Que falta uma dor Eu preciso te encontrar no meu caminho E já fiz o meu valor Eu não posso mais viver aqui Sozinho 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 Obrigado por assistir, galera.